Fala galera, esse é o canal Portal da Filosofia, eu sou o professor Guto e para a galera que estava durante os vídeos da Federal do Paraná, muito obrigado, valeu! Mas agora a gente vai começar uma coletânea de vídeos com problemas, com questões referentes a outros vestibulares referentes a outras provas de vestibular espalhadas pelo Brasil, especificamente na área de filosofia e para isso hoje eu escolhi um autor e um texto desse autor especificamente que muito me interessa me interessou durante a minha pós-graduação, que é um texto do Walter Benjamin, um autor contemporâneo da escola de Frankfurt, chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, beleza? Então vamos nessa, esse texto do Benjamin, ele ficou consagrado após a morte do Benjamin o Walter Benjamin, ele é um autor contemporâneo, ele morreu em 1940, ele é resultado de um processo histórico que todos os autores da escola de Frankfurt passaram, que é a ascensão dos regimes totalitários sobretudo a ascensão do nazismo, eu não gosto muito de ficar falando da vida do autor mas o Benjamin é um caso excepcional para a gente pensar o texto dele o Benjamin se suicidou em 1940, ele estava fugindo do nazismo e ele encontrou assim, de longe, com nazistas, numa fronteira lá, e ele achou que os nazistas estavam ali para pegar aquela galera, mas não era bem isso, na verdade os nazistas estavam de passagem o Walter Benjamin frustrado com essa situação, ele resolveu dar cabo à própria vida, ele resolveu se matar 48 horas, 72 horas depois a fronteira foi liberada e todo mundo que estava ali passou e foi para a América o Benjamin foi o caso de um dos autores da escola de Frankfurt que não conseguiu ir para os Estados Unidos não conseguiu ir para Nova York e ele ficava trocando correspondências com os caras que eram os chefões da escola de Frankfurt que eram o Adorno e o Horkheimer o Horkheimer na época ele era o presidente da escola de Frankfurt ele ocupava a cadeira ali do chefe, do principal pensador ali e o Adorno, ele era meio que um parceiro de escrita um amigo pessoal do Horkheimer então o Benjamin ele mandava esses textos dele que não eram livros, eram ensaios então esse texto, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica é um texto do Benjamin relativamente curto que ele enviou algumas vezes para o Adorno, para o Horkheimer e olha que coisa interessante esses autores, como o Adorno, eles barraram o texto do Benjamin dizendo que tinha alguns problemas ali por quê? porque o Benjamin ele vai diferir ele vai ser o cara diferentão com relação à concepção de arte, de obra de arte da escola de Frankfurt muito embora o Benjamin seja carregado desse caráter pessimista na filosofia dele, na vida dele ele tem no texto, nesse texto, uma visão um pouco otimista daquilo que é a massificação, a técnica e a reprodutibilidade técnica da obra de arte e para isso o Benjamin escreve a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica dando ênfase para duas formas de arte que talvez na época fosse um problema concebê-las como arte que é a fotografia e o cinema nesse texto, o Benjamin faz um paralelo entre a obra de arte tradicional e a obra de arte tecnicamente reproduzida e aí a ideia desse vídeo de hoje é fazer uma introdução a esse texto é fazer um mapeamento dos principais problemas presentes nesse texto bom, o texto ele começa retomando um pouquinho do Karl Marx dizendo que existe aí um prognóstico na filosofia marxista no pensamento marxista existe uma análise feita pelo Marx que o Benjamin, como um bom autor da escola de Frankfurt ele tenta fazer vamos lembrar que os autores da escola de Frankfurt eles são de matriz marxista mas eles não são marxistas ortodoxos ou seja, eles não seguem o Marx de maneira fiel de maneira cega eles usam os conceitos, as ideias marxistas como materialismo histórico e dialético alienação, fetichismo para compreender a filosofia deles eles usam as ferramentas os conceitos marxistas como ferramenta para compreender a realidade atual e o Benjamin não é diferente ele vai tentar compreender a obra de arte a partir dessas noções aí para chegar até como está o status quo da arte no presente no século XX que é o século do Walter Benjamin e aí o Benjamin começa dizendo que a obra de arte por muito tempo ela se comportou como uma obra de arte tradicional o que era essa obra de arte tradicional? era a pintura por exemplo a pintura e a obra de arte tradicional ela surge como um caráter mágico ela é feita como uma coisa é uma criação única do ser humano e a partir desse movimento da obra de arte tradicional essa obra, ela se caracteriza por ser uma obra que o Walter Benjamin chama de obra de arte aurática ou o caráter essencial da obra de arte tradicional é o caráter aurático o que é o caráter aurático? é o caráter sagrado, único e cultuado de uma obra de arte então a obra de arte tradicional, segundo Benjamin ela se caracteriza pela unicidade ela não pode ser reproduzida ela é única não existe outra dela no mundo e além disso ela é uma obra de arte que ela tem o seu valor por ser cultuada como sendo essa coisa única construída pelo ser humano só que nos dias de hoje nos dias atuais segundo Benjamin a obra de arte ela foi gradativamente podendo ser reproduzida por um aparelho tecnológico que é o caso, por exemplo da fotografia com essa reprodutibilidade técnica a obra de arte ela vai modificando e aí existe um ponto muito interessante no Benjamin que é a recepção e a percepção que se tem de obra de arte vai se transformando num primeiro aspecto você pode dizer bom, o Walter Benjamin ele é um autor da escola de Frankfurt ele fala sobre indústria cultural ele fala sobre razão instrumental e por isso ele tem uma visão negativa da reprodutibilidade técnica e da inserção da técnica na obra de arte e aí que vem o ponto legal do Walter Benjamin não o Walter Benjamin ele diz bom, modificou essa estrutura da obra de arte na medida em que houve a inserção de aparelhos tecnológicos no âmbito da arte então, quando a arte ela se torna tecnicamente reproduzida ela perde o valor de culto ela tem um período ela tem um movimento que o Walter Benjamin chama de pós-aurático com a queda da aura desse caráter único desse caráter cultuado desse caráter sagrado da obra de arte então, a obra de arte ela não necessariamente sofre um movimento negativo mas ela muda de estrutura e por conta disso ela muda de modo como ela é percebida como ela é recebida então, por exemplo o modo como nós recebemos uma obra de arte hoje por ela poder ser tecnicamente reproduzida se transforma inclusive na obra de arte tradicional por quê? porque há uma aproximação da obra de arte há um modo diferente de recepção e há uma aproximação por exemplo vou dar um exemplo elementar para vocês quando eu no século 15 16 eu tinha contato a uma pintura eu teria que estar presente frente a essa pintura com a reprodutibilidade técnica e a inserção dos meios técnicos na comunicação de massa e na arte sobretudo agora eu consigo ver essa obra de arte através de uma fotografia e isso muda não só o status da técnica mas o status da arte tradicional massa né além disso aí vem um outro pulo do Walter Benjamin a obra de arte tecnicamente reproduzida ela aproxima o objeto da arte do espectador e isso segundo Walter Benjamin não é de todo negativo porque essa massificação ela acarreta ou ela pode acarretar não somente uma aproximação mas uma maior disseminação da arte e aquilo que o Walter Benjamin chama de politização das massas quer dizer as massas o povo ao ter contato com a obra de arte que não tinha antes que era impossível praticamente ou era muito mais distante porque essa arte era uma arte cultuada com essa massificação trocando o valor de culto pelo valor de posição eu posso então politizar as massas isso não significa que necessariamente é isso que vai acontecer mas há sim uma possibilidade de politização das massas e isso se torna algo positivo então olha que interessante enquanto nós temos autores como o Marcuse como o Adorno por exemplo que vai falar da música do fetichismo e da regressão na audição dizendo ou tendo posições filosóficas negativas pessimistas em relação a massificação da obra de arte o Benjamin vai dizer nesse texto nesse ensaio brilhante chamado a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica existia um movimento da arte que era um movimento tradicional que tomava a arte como algo tradicional cultuado único aurático e na medida em que essa obra de arte vai sendo substituída por uma obra de arte tecnicamente reproduzida primeiro a gente muda o modo como nós recebemos a obra de arte certo? tanto a obra de arte tecnicamente reproduzida quanto a obra de arte tradicional porque a gente pode reproduzir tanto uma coisa quanto a outra em segundo aspecto essa massificação através da técnica é positiva pode ser positiva melhor falando porque ela traz um aspecto essencial que é a capacidade ou a possibilidade de politização das massas quer dizer as massas elas podem ter uma consciência de classe uma consciência política a partir do contato com essa obra de arte quem ocasionou isso em primeira análise foi a fotografia trocando o valor de culto da obra de arte tradicional por um valor de exposição da obra de arte tecnicamente reproduzida e depois isso veio a reboque com o cinema que transformou não só o modo como a arte é percebida mas o modo como a arte é disseminada o modo como a arte é transmitida vou dar um exemplo para vocês a obra de arte aqui na minha cidade no momento da pandemia ela ficou muito mitigada ela minimizou muito eu acho que em todos os lugares existe um projeto aqui na minha cidade que é artistas estão gravando obras balé música teatro espetáculo e levando para moradores de rua a arte o que isso significa que nesse caso a obra de arte por ela ser tecnicamente reproduzida por ela ser gravada com o aparelho tecnológico ela pode diferente daquilo que seria um movimento onde não tem esse aparelho onde não há possibilidade de reprodutibilidade técnica uma maior disseminação da arte e isso segundo Benjamin primeiro massifica e não necessariamente é negativo pois possibilita uma politização das massas dessa galera que vai ter contato a uma obra de arte que até então não tinha beleza? é isso até o próximo vídeo valeu falou o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo